A gente está aqui com a Daniela Cruz e o Rafael Cruz que estão aqui conosco no nosso Meet International Trade Fairs Meeting. Tudo bom, Dani? Tudo ótimo. E aí, tudo bem? Gostando? Tudo bem, gostando muito. Muito interessante. O que mais te chama a atenção aqui na Ilha de Aruba em relação à receptividade e ao carinho que eles nos recebem aqui, Dani? Eu estou encantada. Cada lugar que a gente vai é super bem recebido, com vários mimos. E a ilha é maravilhosa. É a primeira vez que a gente vem. Estamos adorando. Hoje conhecendo aqui o outro lado mais selvagem da ilha. Está tudo maravilhoso. É interessante a gente falar para os telespectadores porque a gente tem um lado que é super paradisíaco, com o mar transparente, Caribe. E aqui um lado que é mais direcionado para o próprio Caribe, que é um mar mais revolto, com essa coisa mais rústica, com as pedras, a erosão. Isso faz com que a ilha tenha essas duas ambientações de natureza. Sim. Realmente o mar, a gente percebe que o vento que vem do Mar do Caribe é realmente mais forte. E o outro lado é um lado mais calmo e as águas estão mais calmas, perfeito para mergulhar. Tanto que a água é bem clara, bem clean mesmo. Então a gente continua a radar television aqui em Aruba. Dani, obrigado, viu? Nós que agradecemos. Obrigado. Obrigado. Obrigado a você. Foi um prazer. Bom, o papeamento são várias línguas juntas, né? A gente tem português, espanhol, holandês e inglês. Você já está praticando o papeamento? Estou tentando. É um pouco difícil. Eu vou preferir ficar no espanhol ou no inglês com o pessoal, que eu acho que é mais fácil. E Romano, esse lado da ilha, esse lado mais selvagem aqui, que tem o contraste com o lado que a gente espera encontrar, que é esse lado de Caribe, de mar transparente, areia branca e tal. É gostoso ter esses dois cenários naturais, né? É muito gostoso. E uma ilha que apresenta, de um lado, uma condição de civilização mais atualizada e aqui do outro lado, um negócio mais rústico, para a gente entender como é que é formada todas essas ilhas vulcânicas aqui do Caribe, né? Obrigado, Romano. A gente continua aqui em Aruba. O Ângelo Terence, presidente da Casa Cor, é um dos nossos convidados do Trade Fair and Events Meeting aqui em Aruba. Ângelo, um prazer estar aqui com você, nesse dia bonito aqui. Poxa, prazer. Obrigado aí do convite. E estou impressionado tudo aí que a gente está vivenciando aqui nessa ilha, né? Eu estava com o grupo, com o que o governo preparou para a gente aqui, os hotéis, a recepção calorosa e essa paisagem aqui que a gente está hoje comprovando aqui, né? Na ilha. Você que realiza o que está acontecendo em São Paulo, a Casa Hotel, a Casa Boa Mesa, o que você achou da gastronomia aqui de Aruba, dos jantais e almoços que você pôde participar e também dos vinhos que você pôde degustar aqui? Olha, é impressionante, porque a cada almoço a gente acha que comer o melhor prato, chega no jantar, supera. Cartas de vinhos maravilhosas, eu acho que até temos que pensar para o ano que vem, convidar chefes daqui para ir lá para o nosso Boa Mesa lá em São Paulo. Mas é impressionante, a gastronomia daqui, ela tem um requinte, mas assim, tudo com uma coisa muito local, né? O peixe local, mas o tempero, um sabor diferenciado, que a gente não encontra. Mesmo num restaurante internacional aqui, eles têm uma coisa local muito saborosa. É isso aí, Ângelo Derenzi. Obrigado. Nós continuamos aqui em Aruba. Jerusha Rastem é a diretora geral do Aruba Convention Bureau. Tudo bem, Jerusha? Bom, tudo bem, bem contento de tê-los aqui em Aruba, para poder mostrar a beleza de Aruba, o que lhe pode oferecer aos visitantes do Brasil. Uma coisa que nos surpreende muito aos brasileiros é a hospitalidade que vocês, aruba, recebem os turistas e principalmente os brasileiros, que eu vejo que vocês gostam muito dos brasileiros. Claro que sim, Aruba é uma isla turística. Nós, para a hospitalidade, nós estamos muito felizes quando a gente vem aqui, e muito particularmente os brasileiros, por a proximidade, e também tem muito em comum também nosso idioma, tem algumas palavras em português, e somos fanáticos muito do grupo de futebol do Brasil. Jerusha, como está o crescimento dos brasileiros vindo aqui em Aruba? Bom, estamos crescendo, estamos muito felizes. Este ano nos foi muito bem com o mercado do Brasil. Estamos trabalhando para conseguir mais voos, com a avianca, com o gol. O ministro foi para o Brasil e está trabalhando. Creo que para o final de ano temos muito boas notícias, com mais voos desde o Brasil. Muito bem. Nós conversamos com a Jerusha Rashten, que é a diretora-geral de Aruba Convention Bureau, que está nos recebendo nesses dias maravilhosos que nós estamos passando aqui nessa ilha encantadora, que é Aruba. Obrigado, Jerusha. Muito obrigada. Saludos desde Aruba para o povo do Brasil. Obrigado. 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 Obrigado.